NERD 7 Eu achei que até bem legal, beleza? Então, eu já tô aqui com a carga, pessoal É uma viagem bem próxima aqui, então Espero que vocês gostem Eu deu que comecei Mas eu capotei aí o caminhão logo no início Então eu tive que mandar aqui pra essa garagem Vou só ajeitar aqui meu mapa Esse cara vai ficar aqui mesmo É, parece que ele vai Deixa eu dar uma ré aqui pra poder Eu saí desse cara Então, bem, pessoal Nós estamos levando aí uma Uma retroescavadeira Tá 8 toneladas É, pra Carlister Póspede É uma cidade aqui da Europa, né? São mais ou menos aí 87 quilômetros E a gente Estamos indo aqui Bem tranquilaço Porque eu tô jogando no controle Pra quem não sabe Mas em breve vai ter surpresa aí no canal Eu vou deixar em off Pra trazer aqui pro canal, beleza? É uma viagem bem curta, galera É mais pra poder trazer o primeiro vídeo aqui do Euro Truck E também falar algumas coisas, né? O canal passou muito tempo parado aí Sem vídeos É, porque eu tava com o meu segundo canal Um canal de desenho Então, eu dediquei bastante tempo lá no canal Porque é algo mais complicado de se fazer os vídeos Então, eu deixei um pouco de lado o Night 7 Mas eu tô voltando Como eu expliquei no outro vídeo lá Beleza, pessoal? É, vou tá trazendo os vídeos do Euro Truck Do Assetto Cossa E também do Horizon Do Força Horizon 4 Que não é, não é? Força Horizon 4 Um jogozinho de corrida aí Que eu tô jogando Tô gostando também É, pessoal Eu também tô com alguns outros mapas aqui do Euro Truck Tô com o mapa Eldorado Achei bem interessante Eu entrei lá no site E... Ah, não é aqui não E baixei a versão grátis, né? Do jogo E eu gostei também Deixa eu entrar aqui pra essa mão Vou tomar contra a mão Vou levar uma multa E eu gostei Então, eu vou tá trazendo também pra vocês Eu já fiz um save somente pro Eldorado E também um save somente pro mapa brasileiro, né? O EAA Que também é bem interessante O diferencial lá do Eldorado Que eu percebi É que tem algumas estradas de terra, né? A gente sempre começa Em estradas de terra Então é bem interessante também Beleza, pessoal Eu tô jogando no controle É... Eu quando comecei, pessoal Eu achei que essa visão aqui Opa Essa visão... Não sei como ele não me multou aqui A polícia Essa visão de dentro Eu achei que seria Um pouco difícil, né? De você controlar Mas não Com o tempo Se torna até melhor Do que aquela visão de cima Aquela visão panorâmica Então eu tô jogando assim Tá tranquilo Tá de boa E aí a gente conta Aqui nesse jogo A gente tem muitas configurações Pra fazer, pessoal Eu não tenho limitador de velocidade Você escolhe o tipo de marcha Eu creio que a maioria de vocês Já sabem, né? É... Um dos pontos que eu tenho Um dúvida aí Que eu vou até explicar Eu quero vocês deixarem nos comentários Caso vocês saibam É como é que a gente consegue acender luzes laterais No caminhão É... Quando você tá dirigindo à noite Porque fica muito escuro Tem momentos que a gente não consegue enxergar nada aí Do... Enxergar nada aqui do lado do caminhão, mano Eu acho que deve ter alguma coisa Pra acender as luzes Eu consigo encontrar Um mod bem interessante Que é de marcha ré Uma luz bem forte Também a ré ficava muito escuro Pra fazer a noite Mas com esse mod É... É bem... Deixa a luz bem mais forte também É uma viagem bem próxima Falta 34km aqui pra gente chegar É... Pessoal, se você é novo E tá entrando aqui pelo vídeo do Eurotrunk Pela primeira vez Não esquece aí De inscrever-se no canal Deixar aquele like Isso ajuda bastante aqui A dar força aqui Pra trazer novos vídeos pro canal Beleza? E também se você quiser deixar dica aí de jogos Fiquem à vontade, tá bom? O canalzão tava parado Mas vamos voltar aí com tudo Com o Eurotrunk, galera Joguinho bem bacana mesmo Já tenho algumas horasinhas agora jogando É... Já peguei a manha aqui Das configurações Lixo em várias coisas Então já dá pra falar um pouquinho aqui do jogo Pessoal, depois eu posso até tá fazendo um vídeo, galera Pra tirar essas maiores dúvidas Porque quando você pega um caminhão pela primeira vez Tem muita coisa que você não sabe nem o que é, né? Eu faço muito caminhão aqui, galera Como vocês podem ver Que as marchas... Eu não sei o momento certo ainda De passar as marchas desse caminhão aqui Mas... Tá dando aí no meu O próprio meu vídeo dando problema aí no motor Mas tá tranquilo Nós vamos pegando o jeito aí... Pegando o jeito aí... Um pouco em pouco Vou olhar aqui pra ver Não vê ninguém Porque tá calmo que eu não desço aqui por cima de um carro Um pequeno É feio o negócio Nove quilometrozinhos pra gente tá chegando na nossa entrega Vamos receber aí... Dois mil euros É bom Eu já peguei algumas viagens bem longas Mas é bem cansativo, pessoal Essas viagens longas Até de dois mil quilômetros Mas eu achei... Olha, eu levei uma multa aqui, mano Porque eu tô andando na contramão, né, velho? É bem complicado você jogar esse jogo aqui E comentar ao mesmo tempo, viu, galera? Estamos aqui pertinho Pessoal, eu também tô usando o mod no mapa ali Não sei se vocês perceberam Mas o mapa original, pra quem joga sabe Não é azulzinho, né? Ali o... O guia que você tem ali do GPS Ele é meio... Amarelo, se eu não estiver enganado Eu botei esse mapa aí pra ficar mais parecido com o do Google E eu gostei Tá vermelho, né? Tá vermelho, é porque eu tô com a contramão aqui, mano Mano, eu vou entrar, velho Não vou esperar muito tempo, não Eu ainda continuo na contramão, ou não? Acho que não Deve ser duplo aqui Não, é? Estamos chegando aqui no nosso ponto de destino final Chegamos aqui Eu vou tentar estacionar aqui Mas é bem complicado Mas vou tentar Só não vou bater ali, ó A traseira quase entrava ali no portão, mano Uma concentradinha É, parece que esse aqui vai ser fácil, galera Vamos ver aqui Fácil ou um criasco, né? Nunca é fácil Opa Tá um rézinho aqui Vai ficar um pouquinho Devagar, 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 devagar Vai mais, vai mais Começar a desfazer aqui Ixi, muito Tô de boa não, galera Tem que ser mais pra cá um pouco Agora vai dar, eu acho Eu não vou estacionar tão certinho não, galera Entrou aqui, eu já Já aciono aqui, mano Ganha experiência Eu ainda não tenho tanta prática assim Ok Então é isso, pessoal O primeiro vídeo do Eurotruck Simulator 2 é esse Se você gostou, não esquece aí De inscrever-se no canal Deixar o like Que isso vai ajudar bastante A trazer novo conteúdo pro canal, beleza? Vou deixando o vídeo por aqui Valeu, falou, fui